Bom dia, tudo bem? Já dei uma boa molhada nas minhas orquídeas e acabei de lavar cozinha e banheiro. Cada semana eu começo de um jeito a semana e como eu quero dar uma lavadinha na casa amanhã, então hoje eu já aproveitei, já lavei cozinha e banheiro para adiantar, né? Porque essa rotina já é um pouco maçante, então se a gente não souber aproveitar o tempo, fica muito cansativo, né? Começando um vlog aqui para vocês, vou gravar o meu dia de hoje, não sei se eu estendo até amanhã ou se eu gravo só o domingo. Mais tarde vai entrar um vídeo de orquídea, quando vocês verem esse vlog aqui, vocês já vão ter visto o vídeo de orquídea. E eu estava com a unha vermelha duas semanas, aí ontem, gente, eu consegui fazer meu pé e minha mão. Olha, dei uma arredondada na unha, porque ela estava muito quadrada. Olha que lindo esse esmalte. Olha como é que ficou. Esse é um cinza bem clarinho. E o que eu vou fazer agora? Daqui a pouquinho a gente vai lá na casa da Ana. Olha que linda. Vocês estão vendo em primeira mão, tá? Eu ainda não gravei, peraí. Eu ainda não gravei essa orquídea aqui, ó. É... O Cristiano quer ir lá na casa da Ana ver o Lucas, que ontem ele viu ele muito rapidinho, e eu vou arrumar umas orquídeas lá para ela, colocar na árvore. Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Estou aqui agora tomando um cafezinho. Aí daqui a pouquinho eu vou trocar de roupa, e a gente vai lá. Olha como é que estão lindas. Gente, eu quebrei. Olha aqui. Ia florescer essa. E essa aqui, ó. Eu quebrei a asque. Olha. Que eu esbarrei e quebrei de duas. Então tem essa florida. Tem mais uma outra por aí. Aqui, ó. Tem outra asque aqui no campo. Mas fazer o que? Isso acontece. Muita fal florida aqui. Hoje também eu quero ver se eu aplico o enxupo. Olha que linda. Olha esse cacho, gente. Que coisa mais linda. Olha. Vai sair mais aqui. Essa aqui começou a abrir ontem. Olha só que linda. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Perfeita, né? Bonita, hein? Olha. Coloquei uns dentais aqui. Já está até brotando. Não sei se vai dar para ver. Olha. Aqui. Aqui. Ah, eu estou lavando roupa também. Eu vou lá agora estender roupa. Depois eu volto. e hugely por favor. E E E E Música Foi? Tomou o remédio? Tomou? É, parabéns Parabéns Vou tirar essas aqui, ó Vou colocar lá na água Música 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 Já estou aqui em casa A gente foi lá na Ana Só para o Cristiano ver o Lucas um pouquinho Porque ele vê ele às vezes durante a semana à noite Mas é muito rápido Aí ficou lá um pouquinho brincando Aí eu amarrei as orquídeas lá para a Ana Agora eu vou lavar tapete Ai gente, eu vou usar esse sabão aqui, ó Dá até dó porque Ai, sabão é maravilhoso Mas ele deixa tudo tão cheiroso Que eu vou lavar o tapete com ele Perfeito E estou aproveitando aí, ó Já tenho isso aqui É que eu vou jogar nas minhas orquídeas mais tarde Tirei as almofadas do sofá Deixei tudo aqui que eu estou lavando as capas Música 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 Brita é bonito no orquidário, é bonito, mas dá trabalho, gente Tem que limpar Vocês viram aí, eu tirei as folhinhas secas, tá? Mas não se enganem Olha ali Tanto de matinho Tanto de matinho Tanto de matinho Que eu tenho que arrancar Só que eu não vou fazer isso hoje Porque hoje é domingo, né? Eu tô fazendo coisas da casa Pra me adiantar pra amanhã E assim que eu almoçar Eu vou descansar Não vou fazer mais nada à tarde, não Bom, tudo dá trabalho, né? A não ser aquela dona de casa Que não Não quer saber Pra ela tanto faz Eu até queria Tem dias que eu quero ser assim Mas, gente, eu não consigo, não Eu vou deixando, deixando Aí chega uma hora que eu falo Chega Agora tem que fazer Tipo isso Esse tapete verde aqui Também é muito bonito Dá trabalho Eu lavei ele há uns 15 dias atrás Tirei Esfreguei Lavei tudo E isso aqui, gente Eu não faço direto Porque isso aqui dá muito trabalho Então, assim, umas 4 vezes no ano Tá bom Aí, de resto, eu vou só varrendo Mantendo Porque quando mole Ele fica assim, ó Ali é porque tá seco Mas tá limpinho Bom, então E assim a gente vai, né? Fazendo as coisas Aí tem um lixinho ali, ó Eu vou catar agora E é isso, gente Eu vou passar agora lustra móveis no sofá Toda destruída Vou passar lustra móveis no sofá Na mesinha E sabe o que eu quero fazer no quintal? Mas isso aí, gente Tem que ser um final de semana Um sábado Tirar vazinhos Eu não quero mais vazinhos Vazinhos Inhozinhos No canto tem vazinho Ali tem vazinho Não Igual meu coqueiro A pata de elefante São vazos grandes Plantas grandes Aí eu tenho mais uma árvore ali Que eu vou replantar ela Aí tudo bem Mas muito vazinho Eu tô tirando tudo Tô doando tudo Tenho várias plantas pendentes Que eu coloquei tudo lá atrás Só tem duas aqui na frente Também não quero mais, gente Dá muito trabalho Dá muito trabalho Eu acho assim Pra você ter planta e animal Você tem que cuidar Né? Isso demanda tempo E como eu falei aí Dois finais de semana eu trabalhei Esse final de semana eu não trabalhei Porque a dona do bazar viajou Mas provavelmente semana que vem Na outra eu vou trabalhar Então, gente Eu tenho que diminuir o meu serviço Gosto de planta Adoro Gosto de cachorro Tanto que as minhas filhas têm animais E eles ficam aqui em casa Amo minhas orquídeas Mas o que eu tenho aqui tá bom Não quero ficar enchendo minha casa, gente Porque eu não dou conta Ano que vem completo 55 anos E eu faço tudo sozinha, tá? Não tem ninguém que me ajuda Então eu tenho que olhar pra mim Se eu não cuidar de mim Ninguém vai cuidar Como eu falei Gosto, cuido Mas menos é mais Então os zinhos Eu tô tirando tudo Mas vai ficar bom Aí um sábado que der Aí eu vou ali na brita Tiro os verdinhos Que tá precisando Eu joguei aquele mata-mato Parece que não adiantou Acho que tem que ficar jogando Mas o meu acabou Aí vou tirando esses matinhos Que vai crescendo E é isso Pra manter Então deixa eu passar Lustra móveis Lustra móveis não Óleo de peroba no meu sofá E já vou pra cozinha Alguém que perguntou A respeito do móvel Sim, gente Eu troquei Esse móvel que tá ali É o rack E o móvel que tava lá atrás Eu coloquei aqui Vocês sabem que eu adoro mudar? Então eu troquei, tá? Mas depois volta pra cá de novo E eu vou mudar minha sala Mas eu não vou mudar hoje Eu vou mudar amanhã Depois que eu lavar Pronto, gente Já passei Agora Vou colocar a estrutura ali no lugar É isso Aí amanhã eu lavo, né? O chão e troco Se eu animar Depois que eu terminar o almoço Até a gente almoçar Aí eu vou passar Aliás Eu vou aproveitar E aí E aí Já que eu tô por aqui Já tinha tirado poeira mais cedo Já passei Já passei Pólios peroba Menos o serviço pra amanhã Entendeu? Ótimo Adianta bastante Meu lado Gente, se é uma coisa Que eu faço com gosto É cuidar da minha casa É claro, né? De vez em quando Eu fico morta Descansada Dá uma preguiça sim Mas Toda vez que eu tô fazendo isso Eu faço e agradeço Por ter uma casa Por ter as minhas coisinhas Não são as melhores coisas do mundo, né? Não são Não tem nada de luxo Não tem nada novo Inclusive eu até tava falando com a Carol Que tudo aqui em casa é meio repaginado, né? Mas mesmo assim, gente Eu agradeço Pelo menos eu tenho Um sofá pra sentar Uma cama pra dormir Tenho móveis, né? Que eu posso colocar minhas decorações E só agradeço, gente Porque Principalmente agora Com esse acontecimento do Sul Na hora que você para e pensa Quantas mulheres Uma hora dessa No domingo mesmo Tava cuidando da casa E hoje Elas não podem cuidar Porque elas não têm a casa Elas não têm nada Elas estão nessa hora Lá no abrigo Esperando o almoço ficar pronto Pra almoçar Eu até vi um abrigo Que tem mulheres Que tão lavando as roupas Numa torneira improvisada E lava as roupas Pendura na tela Então não Não, não Minha máquina tá ali Já bateu a minha roupa Eu já tirei Já pendurei Então eu agradeço Mas o cansaço é normal Né? Como eu falei De vez em quando A gente fica meio Enjoada Assim Ai gente Todo dia a mesma coisa Mas graças a Deus Do glória a Deus Por ter todo dia Isso aqui pra fazer Né? Pior se eu não tivesse Aí a pessoa empolga Aqui ó Passando em volta dos quadros Aproveitar que o pano Tá com Óleo de peroba Outra coisa Gente Ainda não mexi Naquelas molduras Que eu comprei Tá? Por isso que eu não gravei O vídeo Essa semana Foi mais corridinha E eu vi lá nos comentários Né? Vocês querendo que eu faça O vídeo do bazar Acho que eu vou gravar amanhã Vou ver se eu consigo gravar amanhã E coloco lá pra quarta ou quinta-feira Tá? Tô fazendo arroz Vou descascar batata Vou fazer uma maionese Ontem eu cozinhei carne Ai ficou uma delícia Gente eu amo carne cozida Carne cozida Carne moída Linguiça Amo Permil Lombo Amo Aí A gente cozinha carne Ficou perfeita Tanto que a noite A gente nem jantou A gente comeu Carne cozida com pão Ai meu Deus É bom demais Aí agora Eu vou fazer o arroz E maionese Maionese com carne cozida Ai Perfeito E macarrão com molho De carne cozida Carne bem desfiadinha Minha boca encheu d'água Acho que eu vou fazer amanhã É Aí gente Eu tava limpando meu sofá E pensando Lembrando na verdade Quando eu era pequena A gente morava em Santa Efigênia Minha mãe era funcionária pública Né? A gente estudava de manhã E à tarde Sempre tinha alguma coisa pra fazer Ou vôlei Ou ginástica olímpica E minha mãe adorava limpar casa à noite Eu lembro que na sexta-feira à noite Ela fazia isso que eu fiz aqui Pois é Ela já adiantava o serviço dela E ela tinha uma pessoa que ajudava ela A Ivone Eu lembro até hoje Ela ia quase todo sábado Acho que sábado sim, sábado não É... A China na casa Minha mãe era daquelas de enserar Porque era tudo taco, né gente? Graças a Deus Não tinha esses pisos aqui Horroroso na minha opinião Aí a minha mãe enserava a casa todinha A Ivone, né? Minha mãe ajudava E, gente, o chão Ficava tão brilhando Tão limpo Minha mãe colocava jornal no chão Você tinha que pisar em cima do jornal Eu acho que tem várias pessoas aí Que é dessa época Então, nossa memória assim Muito fresca na minha mente Outra coisa que eu lembro muito Toda vez que eu vou cozinhar feijão Cheiro da infância Feijão cozido e pinho sol Porque eu lembro Que a minha mãe terminava de lavar a cozinha Aquele cheirinho de pinho sol E o feijão cozinhando na panela Ai, gente, olha Muito bom Então, gente Eu amo cuidar da minha casa Eu amo cuidar das minhas coisas Eu queria ter Coisas melhores aqui em casa Com certeza, gente Tava até falando com a Carol Tudo que eu queria mudar aqui Mas, primeiro Eu não vou me endividar Né? Foi esse o tempo Que a gente podia entrar Numa loja de imóveis De eletrodomésticos Fazer uma compra E parcelar De N vezes Eu não faço isso mais Só porque, gente O futuro tá muito incerto Tudo que eu comprei na minha casa Que eu comprei parcelado Né? A maioria foi assim Eu parcelo demais vezes O Cristiano não gosta Mas, hoje em dia Eu tenho medo de fazer isso Porque a gente não sabe O dia de manhã Será que eu vou aguentar pagar? Então, eu prefiro não arriscar Eu vou comprar Alguma coisa parcelada Que seja assim Três, quatro, cinco meses No máximo Pois é Então Mas eu tô satisfeita, tá? É como eu falei De vez em quando Bate o cansaço Mas não, gente Eu sou muito grata a Deus Por ter, né? Onde morar Por ter minha cama Cheirosa Maravilhosa Amanhã colocar roupa De cama limpinha Cheirosa Ai, que delícia E como eu falei As mulheres As mamães As avós Lá do sul As filhas Por enquanto Não estão tendo esse prazer Mas se Deus quiser, né, gente Deus vai te querer Que eles vão se revir, né? Porque se a gente Não tiver esperança Aí pode acabar tudo, né? Ai, detalhe Cuidando da minha vida Das minhas coisas E ainda ajudando os outros Meu pai me ligou Tá vindo aqui agora Porque ele quer que eu Olhe um negócio No celular pra ele Faço isso com todo prazer, gente Ainda mais minha família, né? Meu pai enche o saco Um pouquinho De vez em quando Mas, gente Quase 90 anos Aí eu relevo Mas então Além de cuidar Da minha vida Da minha casa Eu ainda ajudo, né? Minhas filhas Gênero Marido Mas Tô bem faladeira Tô olhando aqui, ó Tinha que limpar o lustre Tá vendo, gente? A gente não para Serviço, minha filha Tem, assim Arrodo Procura o que você acha Então deixa eu ir Cuidar do almoço Daqui a pouco Meu pai tá aqui Hoje eu tô faladeira, né, gente? Mas Como eu falei, né? O dia que eu tiver afim De gravar blog Eu vou gravar Vou falar Vou mostrar E é isso Depois eu volto aqui, tá? Tinha que limpar o lustre E aí Tinha que limpar o lustre Pronto, mais uma etapa adiantada pra amanhã, gente, ó. Passei o óleo de peroba em todo, limpei o estofado. Ai, que felicidade, viu? Servidos. Vocês não imaginam, gente, o cheiro dessa carne cozida. Nossa, perfeita. Assistindo um filminho aqui, acabamos de almoçar. Muito legal. O Projeto Adam, Netflix. Vim aqui no Ville, pegar um chocolatinho, porque tem vontade de comer um doce. Elevador em dentro. Porta fechando. Deixa eu mostrar os esmogues que eu usei. Esse aqui, ó, da Toque, eu usei uma camada no pé desse e uma desse, tá? Porque, olha só, os tons são bem parecidos. Só que na mão, eu usei só esse NAC, duas camadas. E olha só. Gente, tô apaixonada com as minhas unhas. Aí, eu lixei assim, ó. Não é aquele formato estileto, não. Porque aquele estileto, ela é muito pontuda. Esse aqui, eu acho que é aquele estilo amendoado. Mas eu amei. Eu fiz um monte de coisa hoje, olha. Minha unha tá intacta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Bonito, né? Amei. Bom, gente, gravei o meu domingo aí pra vocês. Agora são 4 e 10 da tarde. Vou descansar um pouquinho, né? Daqui a pouco, tomar um banho. O Cristiano vai arrumar a cozinha. A gente tava ali vendo filme. E espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vamos ver. Se eu animar, eu gravo amanhã. Porque amanhã eu vou lavar a casa. Mas eu acho que eu vou gravar, né? Que é até sacanagem. Eu mostrei pra vocês tudo que eu fiz hoje. Falei que eu vou lavar a casa amanhã. Eu vou gravar, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vlog. Tchau. Gente, eu voltei aqui. Eu tava editando vídeo. Aí o Adria me deu a notícia que a fada das orquídeas faleceu. O Robson até comentou comigo hoje que ela não tava postando vídeo. Ai, gente, nossa. Que ruim, né? Pra quem não conhece. Quem não conheceu, não teve o prazer. Quem quiser ir lá no canal dela assistir. É. Ela morava num sítio. Eu nunca vi tanta orquídea na minha vida. Eu já falei várias vezes dela no meu canal. Ó, gente, tô chocada. Ai, Deus tenha ela em bom lugar. Nossa. Sinceridade. Fiquei assim, nem... Dá um desânimo, né? Mas é isso. Deus conforte o coração da família. E vou colocar nesse vlog aqui, porque eu recebi a notícia agora. E já que eu tô editando o vídeo, só pra deixar o conforto aí, a Edna Prado. Meus sentimentos pra família. E já que eu tô editando o vídeo, eu tô editando o vídeo. E já que eu tô editando o vídeo. Obrigado.